Só que na solenidade de apresentação do projeto de lei que vai regulamentar a atuação de motoristas de aplicativo de transporte de passageiros, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse esperar que a legislação influencie outras categoristas e chamou de altamente explorador modelos de negócios semelhante e ele falou especificamente do iFood. Vamos ouvir. Espero que a partir desse projeto de lei, inclusive, influencie nos demais segmentos para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, presidente, mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo e manda recado. Nós queremos conversar, nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, mercado livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real e possam sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça condição de cidadania, condição de vida digna a esses trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. Você pode ver que o ministro está fazendo aí uma diferenciação, porque algumas plataformas, principalmente os aplicativos de transporte, aceitaram o acordo, aceitaram contribuir para a Previdência. Outras não, como o iFood. E aí ele chama o modelo de negócio do iFood de altamente explorador, por não ter topado o acordo. Sobre a fala do ministro, a CNN entrou em contato com o iFood e também com o mercado livre, que é citado ali um pouquinho mais de leve, mas é citado e ainda não tivemos resposta.